bom então pessoal eu tô filmando aqui com essa outra câmera aqui essa câmera que não é muito muito legal sabe pessoal não é muito boa mas dá para o bom dessa câmera aqui pessoal é que ela grava tanto com a traseira e frontal essa é a parte boa mas a qualidade deixa a desejar tá pessoal e principalmente durante o dia durante o dia também a qualidade deixa a desejar mas durante a noite é dá para ir até gravar pessoal e outra viu se for andando de moto não dá tá tá andando na moto não dá para gravar com essa câmera porque porque ela treme muito pessoal mas apesar né que assim igual falei à noite ainda dá para brincar um pouco com ela né dá para brincar para cá já tá vocês estão vendo que a qualidade da imagem da câmera traseira já não tá muito boa né agora eu vou voltar aqui para trás ó girar o celular para vocês verem quando ela pega aqui uma parte mais escura filma até legal se você for devagarzinho também pessoal se for levar a mão muito rápida ela não fica muito boa para cá como pegou essa parte aqui traseira aqui um pouco mais escura ficou mais legal mas é bacana pessoal é bacana é uma cidadezinha de cumaru pessoal meia como é que se diz não acho que não é esquisita mas um pouco movimentado à noite nem deveria ter muito mais pessoas mas acho que é por conta que a cidade é pequenininha também né pessoal aí deve ser isso né não mas outra cidade pequena tem mais movimento do que aqui aqui e e e e e e